Como eu faço pra me inspirar nos outros sem deixar o meu som igual deles? Isso é muito importante, rapaziada. Uma coisa que eu vejo vocês... Vocês não, mas a galera, em maioria, fazendo é pegando as referências e fazendo igualzão, tá ligado? Parecendo que, por exemplo, eu ouço um beat de fulano e, porra, parece um beat do Lotto, só que piorado, tá ligado? Às vezes tem essa vibe, tá ligado? E aí o que acontece? É porque as pessoas, na verdade, elas não estão se inspirando. Elas estão querendo fazer igual, tá ligado? Quando você quer fazer igual e quando você tá no processo de que você é um fã daquele produtor, você é um fã daquele cantor, você acaba meio que copiando o estilo dele e você não tá dando asas ao seu estilo, tá ligado? E isso vai te limitar pra caramba, irmão. Te limitar pra caralho. Por quê? Porque as pessoas vão ouvir o seu som e vão perguntar, poxa, é fulano aí que tá cantando, tá ligado? E, na verdade, é você, tá ligado? E você vai ficar frustrado, irmão. Então essa é a pior coisa. E aí ele me perguntou como é que faz pra você se inspirar nos outros artistas, nos outros artistas em si, sem deixar o som igual ao deles, tá ligado? E aí uma coisa muito importante que a gente pode pegar aí é justamente quando você ouve um som, por exemplo, vamos supor, Ah, eu tô ouvindo o som do Dr. Dre aqui. Quero fazer um beat West Coast e tô ouvindo o Dr. Dre. Eu pego um elemento-chave que eu gostei no som, tá ligado? Por exemplo, ele tem aquele whistle. Da West Coast mesmo, tipo, aquela música do GTA tem, tá ligado? É tipo um assovio eletrônico que os caras botam. Se vocês ouvirem a música do GTA San Andreas, vocês vão saber o que eu tô falando, tá ligado? E é muito característico da West Coast e principalmente do Dr. Dre, que foi o cara que praticamente criou o D-Funk, tá ligado? O que eu vou fazer, mano? Eu não vou copiar a porra do beat do Dr. Dre, todas as paradas que ele usa, tá ligado? Eu vou pegar uma coisa assim que eu acho, porra, foda. Isso conecta com a minha arte, tá ligado? Isso conecta com o meu propósito como beatmaker. E conecta com o meu estilo, tá ligado? O que eu vou fazer? Eu vou fazer algo parecido, tá ligado? Por exemplo, eu vou pegar, eu vou meio que usar mais ou menos a mesma textura que ele usou, mas eu vou compor as minhas notas, eu vou fazer a minha melodia e tal. E o resto, eu vou trazer a minha identidade à tona, tá ligado? Porque eu conheço a minha identidade, são as paradas que eu realmente gosto. E é aí que tá, muita gente gosta de usar certos timbis, gosta de usar certas percussões, mas não usa por medo de, ah, sei lá, ninguém vai gostar desse beat assim, ah, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mano, você tem que tacar o foda-se pra isso e você tem que fazer a sua arte, tá ligado? Velho, pega um elemento chave assim, muito foda assim, tipo, ah, que você acha que você viu assim na música e você prestou bem atenção e tal, como é que funciona. Você tenta englobar ele à sua identidade, tá ligado? Eu acho que isso é a coisa mais importante na hora de você diversificar, tá ligado?